Quero cumprimentar os colegas vereadores, a mesa diretora, e, num dia de hoje, falar um pouquinho sobre a nossa agenda que se estendeu na quarta-feira. Fui, como sempre, como educador, fazendo o meu trabalho, que é visitar os educandários da nossa cidade. Estive, não sei, Freda Zadrosny, diretora Neide, inclusive encontrei um amigo do vereador Maurício Gou, faço questão, inclusive, que o senhor também faça uma visita lá, é importante, se puder fazer a gentileza ali. Então, encontramos nesse CI, inclusive, o pessoal da CEMED, o Marcos, aproveitamos lá para fazer as devidas cobranças, o CI merece, sim. E a preocupação maior ali, vereador Maurício, aquele barranco ali atrás, inclusive, tem as salas, eu já trouxe aqui várias vezes, vereadora Ângela, sobre aquele barranco, inclusive, tem duas salas ali, extremamente importantes, que poderiam ser usadas pela comunidade. Vice-presidente, não tem aqui na tela o visor, se pudesse virar para eu acompanhar ali, infelizmente, não está aparecendo aqui. Então, para que a gente não tenha... Obrigado, vereador, não descumpra o que foi determinado. Obrigado, já apareceu aqui, já ligaram. E, vereador Maurício, e é estranho, porque fica lá um barranco, que é perigoso para as crianças, um espaço que tem duas, três, quatro salas, que poderia ser utilizado para a comunidade, vereador Maurício, senhor, que é daquela região, importante a cobrança para a Defesa Civil, importante também a cobrança para a Semed, para se repensar em fazer ali um muro de contenção, para que se possa ser utilizado aquelas salas. Com certeza, poderia ir atender em torno de 50, 60 crianças, no mínimo, o que é extremamente importante nesse momento onde nós temos a fila de espera. Então, faço aqui um pedido aos senhores vereadores, que, juntamente comigo, possam fazer essa cobrança. a Defesa Civil, para que faça, de uma vez por toda, a análise geológica daquele barranco e de toda a segurança, e também façam um muro de contenção, para que nós possamos aproveitar o mais rápido possível. Também estive, no dia de ontem, no Reino do Garcia, na Escola Tiradentes, e o professor Júlio Stravowska, o nome é complicado. Eu dei aula lá, naquela época, no Arnos Adrosa, inclusive encontrei alguns colegas, amigos, ex-professores, que, inclusive, continuam trabalhando lá, e eu estive lá e tive bons anos. Fiquei quatro ou cinco anos dando aula naquela escola, se puder fazer a gentileza ali. E é uma escola que, do meu tempo, aqui tem várias situações de... que isso que não me conforma, de manutenção, que são manutenções simples. Lá encontrei o senhor Lorival, que é seu amigo, falou, inclusive, pediu para que o senhor pudesse... Nós temos aqui os servíveis. Já passei para ver o secretário Matias. Isso aqui tem que ser resolvido o mais rápido possível. Ele disse que ia dar prioridade, mas, até hoje, não tive o retorno de que foi recolhido. Então, pediria aí para que o mais rápido possível... Aliás, inservíveis é uma discussão que a gente vem falando há muito tempo aqui. Precisa ser resolvido de uma vez. Espero que o secretário Matias resolva isso, porque as escolas precisam e merecem rapidamente ser retirado esses inservíveis. Algumas coisas a escola consegue, o CI consegue fazer uma doação, mas, especificamente, essa situação aqui não. Então, gostaria que todos, no final da noite de ontem, como vários vereadores aqui, participamos da reunião da Uniblan, com relação às questões específicas no trato do horário de ônibus. Inclusive, vereador Tuca, peço aqui, já falei para o senhor, falou muito bem na reunião lá, então esquece as folhinhas, não quero fazer o senhor aqui com folhinha. O senhor tem conhecimento de causa, como todos os vereadores que lá estavam, cobrando, e nós batemos nessa tecla desde 2017, falando da ampliação de horário dos ônibus. Precisa gerar esta oferta. Depois reclamam que, infelizmente, o número de usuários cai. É óbvio que o número de usuários vai cair. Quando você não oferta para os trabalhadores ali um horário acessível, ele vai buscar outras alternativas e não volta mais para o sistema, e o sistema automaticamente vai acabar, infelizmente, quebrando. Então, é importante que, de uma vez por todas, essa casa legislativa tem a obrigação de cobrar do prefeito. Há tempo eu venho falando aqui, nós temos que colocar essa empresa no seu devido lugar. Descumpriu o contrato? Sim. E eu provei várias vezes, inclusive tem no Ministério Público a denúncia, e tem que correr na justiça. Eles descumpriram o contrato. Então, no mínimo, o que se pode fazer é fazer eles sentarem aqui e rediscutir esse contrato, porque, pós pandemia, esse contrato devia e deve ser, sim, reformado, discutido e feito um novo modelo, porque esse modelo que foi aprovado antes da pandemia já era ruim. Depois da pandemia, ficou pior. Concedo a parte do meu colega, o vereador Maurício Gou. Em a parte, o vereador Maurício Gou. Vereador Gilson, o professor Gilson, que tem um grande conhecimento na área da educação, e eu também irei visitar. Inclusive, são diretoras novas que assumiram agora, tão importante essa ação, a Neide, que é filha da Mariana, que é lá da feria das Androsas, do qual eu conheço. Falando nos fundos lá, inclusive, nós fizemos até um documento com a empresa Coteminas, porque aquela vegetação é da empresa Coteminas. Cortar aqueles pinheiros, justamente para bater um pouco mais de sol. Então, novamente, vamos fazer essa demanda, podemos até fazermos juntos essa demanda e levar a empresa Coteminas, porque realmente eles precisam dessa iluminação para poder usar esse espaço. Então, parabéns. Esse é o nosso trabalho, de estar fiscalizando, acompanhando. E aqui também, a Eliane, que assumiu aqui também, antigo Ardus Androsi, também iremos visitar o qual, o Dorival, que é vizinho, inclusive, mora próximo da minha residência. Parabéns, professor Gilson. Presidente, dois minutinhos para eu concluir? Eu concedo mais dois minutos e devolvo os trabalhos ao presidente Maurício Gou. Eu aqui também quero pedir um pouco de paciência aos nossos colegas professores. Essas visitas não são a esmo, são visitas que vão sendo provocadas pelos professores, pelos pais, que acabam acompanhando o nosso trabalho e estão pedindo todo mundo, não esquece o meu CI, não esquece a minha escola. Eu sou apenas um vereador, então eu não consigo atender, mas tento sempre fazer o possível para estar presente no maior número possível de educandários. como estive na parte da manhã, lá na Velha, na Velha Grande, no CI Arão Rebelo. É importante, inclusive, vereador Adriano, que nós aqui possamos dar uma olhada com calma as obras que ali estão. Eu gosto muito do CI, porque a gente tem o carinho das crianças, isso é extremamente importante. Adoro a educação infantil, já falei aqui várias vezes. E aí a gente observa, olha só, vai passar por uma reforma, a gente sabe disso, mas a reforma está caminhando muito lentamente e é preciso aqui que a gente faça essa cobrança por parte da empresa para que agilize esse processo, para que chegue o mais rápido possível no CI, porque realmente está precisando. Também estivemos lá no Olga Bremer, se puder fazer na sequência, com a diretora Elaine. É importante conhecer, eu já conheço muito bem esse CI, já estive algumas vezes, tanto como também já estive lá no CI Arão Rebelo, e precisa de um cuidado, a gente tem esse contato com os professores, com os pais da comunidade, assim também como estive no João Bertoldo Petri, com a diretora Ivete, que faz um belíssimo trabalho lá, a gente esteve conhecendo as demandas, realmente é importante, vereadora Ângela, a gente observa que cada CI tem uma peculiaridade, é impressionante que a gente pensa que é tudo igual, não é. Tem CIs que estão melhores estruturados, outros um pouquinho menos, a questão aqui do Arão Rebelo realmente é preocupante, a obra precisa agilizar o mais rápido possível, a gente tem que fazer essa rapidez e cobrar da empresa, a Ângela que está aqui, como vereadora também, para que a gente possa agilizar o mais rápido possível o atendimento dessas crianças, para dar qualidade, porque realmente criança e obra é complicado. Então peço aqui aos senhores que somem aqui, esforçam junto comigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.